Hoje o Minuto Botecário invade o bairro Silveira. Você já sabe, aí de casa conhece que Moisés abriu o Mar Vermelho. Pois é, Moisés abriu o estabelecimento da parede vermelha. Eu tô aqui com o Moisés do incrível bar e restaurante. Tudo bem, amigo? Tudo bem, CJ. Mas quem tá com cara de Moisés aqui é você, né? Mas vamos falar de coisa boa aqui. É o Botecário 2016 e esse prato incrível. Explica pra gente. Esse prato foi criado por mim e minha equipe toda da cozinha. É um cupim com molho de vinho, uma farofa de bacon com castanhas e um purê de mandioca. Delicioso. Todos os jurados e clientes que estão participando do Botecário estão adorando. Se você tá em casa, quer conhecer o incrível bar e restaurante, fica aqui no bairro Silveira. Eu vou Botecário. Se Minas não tem mar, nós vamos Botecário. cjoficial.com.br é o meu site. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto